Olá, queridos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema que muitas vezes as pessoas perguntam. Se você pode se livrar de um sintoma usando medicação, sintoma da ansiedade, isso significa que ele não foi causado pela ansiedade? Na verdade, não é isso, né? O que a gente entende é que a ansiedade, o que causa a ansiedade são as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios, os eventos traumáticos, os conflitos pessoais, familiares, as dificuldades da vida, as intempéries, as adversidades. Essa forma catastrófica de preocupação excessiva gera os sintomas da ansiedade. O que acontece é que se você toma uma medicação e ela alivia os seus sintomas, a causa da ansiedade continua atuando no seu corpo. Então, você pode ter aquele sintoma aliviado, mas ele pode voltar depois em outro momento. Por exemplo, se você toma álcool um dia, está bebendo um vinho, uma cerveja, você vai sentir os alívios dos sintomas, vai ficar sem os sintomas, não tem problema nenhum, como foi a medicação. E aí depois eles vão voltar rapidamente. Como se você ficar 20 minutos na natureza, no verde, numa cachoeira, ali no mar, também você vai sentir esse alívio, essa calma, como um medicamento que aliviou os sintomas para você. Mas a causa da ansiedade continua, não é? Porque a causa da ansiedade, ela provoca uma resposta de estresse no corpo, que pode ser agudo ou crônico. E é isso que vai explicar cada vez melhor, para ficar tranquilo, para você entender esse mecanismo. E você sabe que o principal tratamento para a ansiedade é justamente tratar essas causas. Aí você pode enviar para mim o e-mail, psicólogopaulmeida.com, com seu celular para a gente agendar uma sessão online, ou aqui no Instagram, também me segue lá, manda um direct, vai ser um prazer atender você e compreender a sua necessidade, a ação à ansiedade. E ainda, eu tenho aqui na descrição do vídeo um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem privada para mim, entra no grupo e manda uma mensagem privada, vai ser um prazer atender você. Bom, é muito importante compreender isso, que o mecanismo de estresse do corpo, ele atua, porque ele entende que o seu corpo está em perigo. Então, o seu medo, ele vai gerar uma transformação psicológica, fisiológica, emocional no seu corpo. E vai trazer os sintomas da ansiedade. Você pode tratar os sintomas com relaxamento, com medicação, com visita à natureza, caminhadas leves, meditações, e os sintomas vão se diminuir, vão aliviar, porque o estresse agudo, ele pode ser resolvido com mais rapidez. O nosso problema é quando o estresse fica crônico, né? Então, você tem aí, por exemplo, o estresse acontecendo no seu corpo de uma forma crônica, onde a hiperestimulação, ela vai acionar os hormônios de estresse na corrente sanguínea e trazer todo esse incômodo para você, que vai permanecer durante muito tempo. Quando os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea durante muito tempo, aí fica complicado de você lidar só com medicamento, só com meditação, só com exercício. Porque, na verdade, as causas continuam ali, né? De repente, você tem uma situação, um conflito familiar, uma dor aí que você tem na relação com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, ou com os seus familiares e amigos, ou algum desafio profissional que você tenha, uma dificuldade no relacionamento. Isso tudo traz o quê? Uma alteração no seu metabolismo, a resposta de estresse ao corpo, de luta e fuga. O seu corpo vai estar pensando o tempo todo, a sua mente também, você está sob perigo, sob ataque. E aí vai ter esse medo de ser atacado, e esse medo vai gerar todas essas transformações. Então, quando você toma um medicamento e ele alivia o sintoma que pode acontecer, não significa que ele não foi causado pela ansiedade. Na verdade, significa que ele aliviou, né? Os medicamentos para algumas pessoas, ele pode trazer um alívio, mas ele pode voltar daqui uma semana, duas, um mês ou outro. Então, é importante compreender isso, que esse mecanismo da ansiedade, ele é comportamental, ele é emocional, ele não é biológico. Você não tem um problema no seu cérebro, você não tem um problema na sua mente, ou você não tem um problema cardiovascular ou neurofisiológico, né? Você vai... Muitas pessoas aqui no canal fazem isso. Eles vão ao médico, ao cardiologista, e aí tem exames, e a bateria de exames não dá nada, mas os sintomas permanecem, porque a causa dos sintomas é um fenômeno comportamental, emocional, e que preocupa, essa preocupação excessiva que vai gerar cada vez mais os sintomas da ansiedade. Então, não tem medicamento que resolve essa causa, né, querido? Imagina que você perdeu um ente querido, né? Você está vivendo um luto, ou você está sofrendo a dor de uma separação, de um casamento, de um namoro. Isso, você pode tomar uma medicação que pode trazer mais alívio pra você, de você não ficar tão deprimido ou tão angustiado. Mas essa dor do luto, ela precisa ser vivida, né? Nós somos seres aí humanos emocionais, então as nossas emoções, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, eles necessitam ser vividos, porque senão eles vão criar couraças em nós e vão trazer essas dores musculares que você sabe tanto quanto eu, que você vive. Dores no peito, nas costas, em função da emoção. E aí você toma um medicamento, um antidepressivo, por exemplo, que pode aliviar esses sintomas, mas no momento, né? Ele não está tratando a sua separação. Ele não está tratando a forma como você lida com essa perda, com essa dor, com esse luto, né? Então, isso só é possível através da psicoterapia mesmo, porque aí você vai ver, olha pra aí, será que eu preciso ficar sofrendo tanto essa perda, né? Será que eu preciso ficar me afundando tanto tempo numa depressão, numa tristeza? Ou eu posso sentir a tristeza e também deixar ela embora, né? Então, os sintomas vão aparecer, o suor, o ritmo cardíaco acelerado, os tremores, as pernas fracas, são sintomas comuns dessa resposta. O suor estresse, que eles podem ser aliviados com a medicação. Como podem ser aliviados? Como você toma uma bebida, uma cerveja, um vinho, ou como você vai fazer uma caminhada leve, que você faz um iólogo, um tachichuão, uma massagem, isso tudo alivia. Mas a fonte do comportamento ansioso continua estressando o seu corpo, tanto de uma forma aguda quanto crônica. Então, quanto mais você tiver ciência, conhecimento de que essa hiperestimulação, ela está desregulando, trazendo uma excitação do sistema nervoso central e desregulando o seu equilíbrio. Essa desregulação traz mudanças hormonais, principalmente os hormônios de estresse, cortisol e adrenalina. Então, a gente precisa acabar com essa resposta ativa ao estresse. Quando a resposta ativa ao estresse termina, o corpo deixa de produzir sintomas. E o que causa essa resposta ativa ao estresse? É justamente os eventos da vida mesmo, as adversidades e a forma como você olha para essas adversidades. Então, à medida que essa hiperestimulação é eliminada, os sintomas da hiperestimulação são eliminados. Então, você pode reduzir com o medicamento, mas se você não trata as causas, esse estresse vai continuar e você vai ter ansiedade durante meses e até anos. Então, é preciso entender. Esse medicamento psicotrópico, ele funciona no cérebro e aí, em certo ponto, ele tem aí um mecanismo desconhecido. Não é conhecido pela ciência a forma exata como ele funciona, né? O corpo exibe um efeito desses medicamentos, mas não significa que é um efeito desejado ou pretendido. É apenas um efeito. E pode ser benéfico e outros podem ter efeitos colaterais. É preciso de intensa clareza aí do que está acontecendo com esses medicamentos. Um dos efeitos pode ser redução ou eliminação de um ou muitos sintomas do estresse e ansiedade. Mas não significa que você tratou as causas da ansiedade, né? E aí, você também não tratou como o estresse chegou do seu corpo, seu corpo, seu comportamento excessivamente ansioso. Ele vai apenas significar que o corpo experimentou um efeito sedativo temporário, né? Você ficou sedado com aquele medicamento e ele trouxe um efeito benéfico, claro. Mas o medicamento, ele eliminou o sintoma naquele momento, mas não significa que ele esteja relacionado à ansiedade, na verdade. Significa que o corpo respondeu ao medicamento de maneira favorável em relação ao sintoma. Agora, esse sintoma pode voltar. Como, por exemplo, se tomar uma bebida, aliviei um pouquinho, mas depois volta o sintoma. Então, muitas pessoas experimentam redução dos sintomas apenas por estarem aí fazendo, por exemplo, uma caminhada, um órgão, um relaxamento muscular. Porque aí, essa resposta o corpo está dando como medicamento, né? Agora, muitas condições médicas também podem causar sintomas de semelhança ou de ansiedade. Então, é importante sempre que você tenha um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, para você se cernir e saber qual a causa exata e como tratar essa causa especificamente, né? Qualquer redução de estresse pode aí ajudar na eliminação, mas o mais importante é tratar as causas e praticar fielmente os exercícios do canal, as meditações, aceitar passivamente aí os sintomas, sem lutar contra. Quanto mais você relaxa, você se equilibra, pratica as meditações aqui com paciência, com tolerância, respirando com calma, você vai eliminar essas fontes de estresse, cada vez mais, a longo prazo. Querido, infelizmente, não há cura rápida para a ansiedade. Todo mundo gostaria de ter uma pílula, um remédio que funcionasse mágica, mas infelizmente isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque as causas da ansiedade são comportamentais. A nossa vida exige da gente coragem para enfrentar os nossos medos e os problemas e os conflitos que nós temos cada vez mais. Então, isso que precisa ser tratado na psicoterapia. E aí, mais uma vez, se você quiser fazer uma psicoterapia online comigo, manda um e-mail para mim, psicólogo paulomeiro.com, ou um direct aqui no Instagram, você pode me seguir também lá, manda um direct que eu respondo, ou no WhatsApp, o link aqui na descrição do vídeo, você pode mandar uma mensagem privada para mim, entra no grupo e manda uma mensagem privada. E se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um joinha, comentário, é muito importante, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, e é um prazer ter aqui você nessa comunidade, onde uns podem apoiar, possam apoiar os outros. Um beijo, até o próximo vídeo.